oi a gente 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 na batalha de novo aqui ó o cachorro tava tomando só ali ele não viu eu não sei da peste me enganou mas eu tô aqui ó tratando um peixozinho aqui ó seria a luta da família animada do cabeça branca aqui ó como é é brabo aqui ó tratando aqui umas piranha aí ó tá vendo aí gente ó quer ver tem mais aqui ó depois tem mais aqui ó dentro da água aqui já já tratada só falta limpar ou lavar é mais outra rotina aqui do cabeça branca aqui ó eu ia mostrar uma cena ali mas sabe que o bicho foi esperto viu gente você vê a luta aqui ó depois ainda tem que arrumar a casa todinha aqui essa daqui tá se escondendo tá tudo ó desarrumado e nós estamos tratando um peixinho aqui pra mais tarde dar geral na casa de novo todo dia a rotina do cabeça branca é essa nem tá pensando que o brinco brinco não trabalho não viu ontem eu cheguei aqui foi 12 horas da noite aqui gente tá organizar as coisas mas graças a deus tem que trabalhar para vencer né pois se inscreva aí gente dá um like aí no nosso canal aí ó curta aí ó curta nosso vídeo tanto de gato gente aqui como tá tratando um peixe aqui ó pensa que tem gato aqui nada de casa não vem das outras casas esses gatinhos aí ó e é porque tá pouco tem vezes que tem 10 15 gato aqui eu nunca vi na minha vida tanto gato é gato que dá pra fazer uma gatimunha mesmo viu um canil de gato isso para ser vergonha mudou ali a posição que eu ia mostrar a posição que ele tava ali gente pois não se esqueça se inscreva dá um like siga o nosso canal aí curta viu gente tchau um bom dia e aí